Eu tinha certeza que esse dia chegaria, a verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Atenção petista! O Jornal PT Brasil está cheio de novidades. Novo formato, novo apresentador, mais reportagens e novo horário. Isso mesmo! A partir do dia 3 de junho, o Jornal PT Brasil começa às 13 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Trazendo muito mais notícia pra você. Não se esqueça, a partir do dia 3 de junho, o Jornal PT Brasil vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas. E vem muito mais por aí. Aguarde! Olá pra você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume pra você, nos próximos 13 minutos, os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a liberação de 15 bilhões de reais feita pelo governo federal para empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a reunião sobre o compromisso nacional criança alfabetizada, o lançamento da campanha de filiação do PT e muito mais. Muito prazer! Eu sou Anderson Andrade e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. O governo Lula anunciou na última segunda-feira que vai liberar uma linha de crédito no valor de 15 bilhões de reais para atender grandes empresas no Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter da rádio PT, Denise Coelho. O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em visita à cidade de Caxias do Sul. O auxílio será definido por medida provisória e os valores serão administrados pelo BNDES, que terá uma unidade avançada no Estado. O BNDES já providenciou um local. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife terá uma unidade avançada aqui no Rio Grande do Sul. Será em Porto Alegre, lá no prédio do Conselho dos Contabilistas, lá em Porto Alegre. Então estará aqui presente e o presidente vai definir com o ministro da Fazenda. Está praticamente elaborada a medida provisória. E na quarta-feira, dia 29 de maio, o presidente Lula anunciou novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul. Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente reafirmou seu compromisso com o povo gaúcho. A nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. E nós sabemos que vai demorar um pouco, porque tem que reconstruir cidades, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir muitas coisas. O que nós queremos é recuperar o direito do povo gaúcho respirar, de poder olhar para o lado e de poder recuperar o direito de ir e vir, sabe, de sair da sua cidade, de visitar um parente, de recompor a sua casa, recompor a sua plantação, recompor tudo aquilo que ele perdeu. Não é uma tarefa fácil e eu quero que cada mulher, cada homem do Rio Grande do Sul saiba que o governo federal, enquanto eu for o presidente da república, estaremos juntos para tentar reconstruir tudo aquilo que você levou a vida inteira para construir e que por um desastre climático, quem sabe por irresponsabilidade humana, vocês perderam aquilo que vocês jamais imaginavam perder. E o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras lançou na última segunda-feira, dia 27 de maio, a campanha de filiação nacional em uma live com a participação da presidenta nacional do PT, Glaise Hoffman, do secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, da secretária nacional de planejamento e finanças do partido, Glaise Andrade, e da secretária nacional de organização do PT, Sônia Braga. Na ocasião, a presidenta falou sobre a expectativa para a campanha e convocou a todos a reconstruírem o Brasil junto com o partido. Se filiar ao Partido dos Trabalhadores é a oportunidade de fazer uma luta política, uma luta política para reconstruir o Brasil. Vamos ser o maior partido desse país. Já somos um partido grande, forte, com certeza o maior partido de esquerda da América Latina, mas vamos ser o maior partido do Brasil em número de filiados e filiadas. Para se filiar ao Partido dos Trabalhadores, acesse o site www.pt.org.br. Assim que o site abrir, no canto superior direito, clique no botão Filie-se. Em seguida, preencha as informações solicitadas e clique na opção Eu quero me filiar ao PT. A partir daí, esteja com seus documentos em mãos para preencher todos os campos necessários para ser mais um filiado do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Música E na última segunda-feira, também se iniciaram as inscrições para o Enem 2024. Os interessados devem se inscrever por meio da página do participante até o dia 7 de junho, com exceção dos estudantes do Rio Grande do Sul, que terão um período extra por causa do estado de calamidade na região. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Música Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral absolveu Sérgio Moro das acusações a que estava respondendo. Apesar disso, o ex-juiz da Lava Jato ainda pode ser responsabilizado por outras investigações. Na última segunda, o jornal PT Brasil entrevistou o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que comentou o julgamento de Moro e o que muda no TSE com a saída de Alexandre de Moraes. A decisão do TSE é definitiva. Isso, claro, que não impede outras investigações que estão em curso no Conselho Nacional de Justiça. A inspeção que foi feita pelo Corregedor Nacional na 13ª Vara de Curitiba. Então, sim, há uma possibilidade, ainda que ele não seja mais juiz, porque ele pediu exoneração, mas nada impede, dentro de um prazo razoável, mas se não estiver prescrito, nada impede que o CNJ converta a exoneração dele em demissão. E aí ele teria problemas políticos, porque demitido ele não pode ocupar cargo público. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, nesta semana, o projeto Escuta Susp, que vai promover a saúde mental dos profissionais da área de segurança pública em todo o país. Em entrevista ao jornal PT Brasil, a Coordenadora-Geral de Valorização Profissional do Ministério, Juliana Ribeiro, destacou que é urgente implementar ações para cuidar da saúde mental da categoria. Infelizmente, é uma categoria que tem vivenciado experiências de adoecimento muito intensas, que culminam num índice de suicídio muito alto. O projeto Escuta Susp, ele é um projeto que foi concebido em parceria com universidades federais. A nossa proposta, que já está em execução, é a elaboração e execução de terapia, acolhimento e também abordagem de comportamento suicida com protocolos feitos especialmente para os profissionais de segurança pública. Porque o universo dos profissionais da segurança, ele é muito diferente. A vivência que o policial tem no seu dia a dia, traz experiências com vida, morte, liberdade, violência, muito diferente do que outras profissões. Então, é importante que esses protocolos de terapia sejam direcionados para esse tipo de experiência. E agora você confere outros destaques da agenda do presidente Lula nessa semana. No último sábado, dia 25 de maio, o presidente participou da cerimônia de inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na última terça, Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, participaram da divulgação dos resultados da primeira avaliação censitária de alfabetização durante a reunião sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Dia 28 de maio de 2024, os governadores e os prefeitos desse país, junto com o governo federal, assumiram o compromisso de diminuir o índice de alfabetização. Então, sabe, a gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa. Nós estamos propondo, até 2030, a gente chegue pelo menos a 80%. A gente vai acompanhar, para a gente orientando e discutindo junto como é que a gente melhora aquilo que não está bem e como é que a gente divulga aquilo que está bem para que outros possam seguir aqueles patos, eu acho pouco, 80%. Mas eu acho muito, sabe, se a gente imaginar a tradição do ensino fundamental nesse país. E agora temos um recado da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT. Fala aí, Duda. Vem fazer parte do maior partido de esquerda da América Latina. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras te convida para fazer parte da nossa luta de reconstrução do Brasil. E aqui tem espaço para todo mundo. Você luta pelas mulheres? Pelo povo negro? Pela juventude? Pelos LGBTs? Ou pela agricultura familiar? Ao se filiar no PT, você opta pela setorial ou secretaria de sua preferência. Aqui, a sua luta não é em vão. E ainda é rapidinho e gratuito. É só acessar filiação.pt.org.br, preencher os seus dados e pronto. Você já vai estar fazendo parte do partido do presidente Lula, do partido do povo. Ou vai ser daqueles que só vai se filiar se for na fichinha de papel. Sem problemas também. É só comparecer no diretório municipal do PT aí na sua cidade. Não tem desculpa, viu? Vem com a gente reconstruir o Brasil. Valeu demais, Luda. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da TVPT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. E faça como a Fátima Ferreira Gomes, que deixou um comentário para a gente lá no YouTube. Olha só, é um grande presidente. Parabéns, presidente Lula. Boa, Fátima. Agora eu me despeço de você, desejando um ótimo final de semana. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.